E aí, aqui é o Yerak, mais uma vez com Dragon Age Inquisition Pra quem tava sentindo falta aí, finalmente saiu a DLC ontem aí, terça-feira Primeira coisa que vai aparecer aqui, automaticamente já vai pra sua missão ativa Acredito eu, pelo menos comigo foi assim Mas eu acho que eu não tinha nenhuma missão marcada também, né, então não sei Vai ter essa aqui, bacia gelada E aqui, mandíbula de racon Você tem que ir no salão de guerra Só de curiosidade, aqui vocês veem que todas as outras missões já foram completadas Só ficaram essas duas aqui, que são meio bestas já, né Você vai ter que vir aqui no salão de guerra e... E... Investigar uma nova região, né É... é bem simples, você vai lá e compra o DLC e automaticamente já adiciona aqui, entendeu Você não tem que fazer mais nada, não Aí, eu acho que é aqui, isso Eu ainda não vi nada sobre essa DLC, eu só sei que é pra você investigar sobre o antigo inquisidor Fauna hostil e a várias furiosas É... se eu não me engano Os Zavrar são aquele cara que atira cabra Na... Na... Skyhold, né Eu vou ir com o meu quarteto, que eu investi bastante na segunda zerada mesmo O Solas não tava ativo, eu desconfiava que ele ia reativar nessa DLC Pelo jeito eu tô enganado, não sei que a gente encontre ele aí mais pra frente, né E vamos ver o que que rola, né Essa daí já deve ser a fauna local Tudo é enorme pelo jeito, né Olha o tamanho das árvores Parecem bem maiores ainda que as de Sepultura Esmeralda Ah, pelo que eu sei também vai ter um dragão nessa DLC E novos planos, só que de nível 4 agora Pelo que eu li, não tenho certeza, tá Mas... Antes que o nível máximo era 3, né Então teoricamente os planos agora vão ser de itens muito bons, né Não, muito bons eram de nível 3 Agora vão ser planos excelentes, pelo jeito, né Vamos ver Bom de te ver novamente, inquisitor Permita-me de apresentar o professor Bram Kendrick Ele é a razão que estamos aqui Um prazer te conhecer É isso que eu falei, a gente vai ver o que aconteceu com o último inquisidor Vamos ver quem foi ele É, o cara deve ser pouco fodão, né É, o cara deve ser pouco fodão, né É, o que ela falou mesmo, o equipamento que vai ter no túmulo dele é foda, né Se o último inquisidor tem sido perdido por 800 anos É só que é importante que hoje o inquisidor ajudassem o encontro O seu escoutes recebeu artefatos da área Eles podem nos ajudar a descobrir o que o inquisidor Ameridan estava fazendo Eu tenho uma notícia também Eu tenho notícia também Nós nos encontremos hostil Avar ao norte Eles se chamam de Jaws do Hakon Eles se chamam de Jaws do Hakon Também tem um apoio de Avar ao norte Além dos Jaws do Hakon Eles foram amigáveis até agora Os Jaws do Hakon? Eles são hostil Avar que atacam qualquer agentes inquisidor ou pesquisadores que se aproximam Nós nos enviamos soldados para a defesa Mas os Hakonites são... Cunhos... Cunhos... E conhecem o basin melhor do que nós Eu tenho medo que nossos meninos não serão capazes de guardar muito tempo Com o professor ali dentro Eu não encontro o reduto Avar É, mas primeiro eu tenho que bater um lero com o professor aqui Eu quero dizer... O Scout Harding tem um equipe impressionante Suas pessoas trouxeram um número de artefatos Nós já tivemos mal de sorte com artefatos antes Eu espero que nenhum deles explodem O que? Não, não... Eu não quero dizer artefatos mágicos Eu quero dizer que os artefatos são inúteis Eu quero dizer que os artefatos são inúteis Ou seja, artefatos inúteis Os artefatos e a leite vão ter um longo tempo desaparecido Apenas os metal e o stonco permanecem reconhecíveis Complicando isso, são os restos de peças que o Avar deixou para trás E, claro, os artes anteriores Dating os dois de Tevinter Infelizmente E, por causa de algum tempo específico Eu tenho que fazer nosso último inquisidor Eu tenho que trocar a nossa última inquisidência O que você tem, professor? Tudo isso aqui apontou para o mar, não bem para o norte. Houve algum tipo de batalha no shoreline. Eles estavam em uma hora. Os escouts reportaram uma ilícola near a Avar Fishing Camp. Mas a Avar não diz muito sobre isso. Eu vou encontrar um caminho para essa ilícola e ver se tem alguma coisa útil lá. Excelente. Eu vou continuar a estudar o que foi encontrado. Com a sorte, nós vamos encontrar algumas respostas. Também, uma das minhas assistentes de pesquisa, Colette, estava investigando uma nova estrutura para o norte. Eu não sei se é relacionado com a nossa investigação, mas não poderia ser que se inscreva com ela. Ok, então já recebemos um monte de missões aqui. Vamos ver qual é o principal aqui mesmo. São muitas missões e tem a absurda que ainda de fechar uma fissura, né, cara? Tecnicamente era impossível ter uma fissura agora, né? Ok, mas como esse aqui é um vídeo de detonado, vamos seguir para a principal, ao que parece ser a principal, né? Deve ser essa aqui. Então vamos andar, né? Bem bonita a região. Era isso mesmo, as árvores gigantes que estavam aparecendo antes. Mas, inclusive, eu tentei que dar um bom padre aos meus personagens aqui, né? Porque nos últimos vídeos aí eu gravei Matão do Dragão ou Zerão do Jogo. É... Então eu nem aumentei ainda tudo aqui. Eu já não sei nem o que aumentar mais, cara. Vou pegar esse aqui. É bom que vocês já dão uma olhada aí se vocês tiverem... Não sei se vocês tiverem interesse, né? Nas... Essa aqui eu queria pegar antes já. Nas habilidades que eu usei nos meus... Nos meus quatro personagens, né? Útil... Peraí, não. Ah, é, né? É útil você pegar essa habilidade aqui, né? Acho que eu vou pegá-la aqui. Isso. Vou pegar mais vigor. Não que faça muita falta, né? De cara a gente já acha um baú aqui. Não sei se são itens novos. Eu não me lembro de ter visto esses aqui antes, não. Tem um ocularon aqui já. Eu quero saber pra que um ocularon. Isso quer dizer que provavelmente a gente vai ter um novo templo, cara. Informação interessante já. Como é que eu dou uma volta ali? Porque... Todos os fragmentos que a gente pegou antes, a gente usou naquele tempo... Naquele tempo de Solazan. Então se a gente vai ter um novo ocular... Ele tá aqui do lado ou tá ali em cima? Parece que tá ali em cima. Então quer dizer que se a gente vai achar novos fragmentos, se a gente for usar pra alguma outra coisa, né? Isso é legal. Isso daí a parte que eu mais gosto nesses jogos é... Abrir templos e achar recompensas lá dentro, entendeu? Aqui... Tá meio difícil de achar os dois últimos, né? Esse ocularon aqui tá pegando uma área muito grande, cara. A maioria dos outros eram áreas menores. Aqui... Eu não vou pegá-los agora, não. Depois eu volto e pego. Mas são 12 pelo que apareceu ali na missão já. Eu não devia nem ter olhado isso agora, na verdade, né? Perdendo tempo de vídeo aí, procurando os fragmentos. Eu quero ver algum inimigo, cara. Eu não sei se tem inimigos novos. Pelo jeito, os novos que eu sei são os Zavars. Mas não sei. Gigante. 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 O dinossauro. Não, o dinossauro não é um gorjeto. É. Eu até me esqueci que já tinha ele antes, já. Eu não sei se eu vou atrás daqui. Não, eu não vou não. Vamos seguir aqui, né? Ficar enrolando demais, não? Inclusive, eu vou jogar com a Saur aqui, hein? Eu ainda tava gostando bastante de jogar de arqueiro. O que? Deixa eu ver. A sensação... A sensação de inimigos é um gorjeto. Eles não conseguem fazer nada, não, cara. Muito menos o gigante. Vamos seguindo aqui, que a gente tá perto da missão já. Mais um gorjeto. Que bicho que é aquele ali? Funha do pão também, esse é novo. Acho que infelizmente eu vou ter que matar a funha. Porque... Acho que eu já cerquei ela várias vezes aqui, já. Caralho, que bicho bizarro, velho. Tá bom, vamos seguindo aqui. Nossa, já tá um bom tempo só de andanças aí por enquanto, né? Mais um gorjeto. Vamos passar longe dele. Seguir mais direto aqui. Então, uma área mais semelhante à costa da Tormenta, só que... Uma vegetação diferente, né? Uma área mais semelhante à costa de compartilhar uma receita com amigos. Pode ser o Jaws do Hakon. O Exquisitor! Deixe seu sangue batar as escadas do Jaws do Hakon. Deixe seu amigo. Glória ao Hakon! E aí... Não, não. Olha o... As armas deles são brilhantes, cara. Nível 24, nem é pra active, né? Quanto o Black Dot é parado, cara. Impossível que o jogo tá bugado até hoje. O que é você? E o que eles têm contra a Inquisição? Talvez o mais amado que eu tenho na cidade de Harding mencionou possa cair um pouco de luz. Você é o lowlander que chamam o Inquisitor. Eu sou Harvey Robinson. Bem pensado. Os peixes vão cair em fães de 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 fães. Eu não sei o que você traz aqui, mas nós sabemos que a gente tem um mundo, você e eu. Eu me encontrei precisando de um voo. Eu preciso chegar a essa ilha. A senhora está em resta. O que? A senhora está em perigão de uma senhora das Mães. Os espíritos me mandaram para ir embora. O que é que eu? O que é que eu douce? Os espíritos são de volta. Nós estamos em posição. Não deseo que me assustar a senhora, mas isso é um voo. Se eu te dar o voto e que você te machucou os espíritos e morrer, outros heróis de fães 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 de fães. E você pode enviar o Zeldacore de Rocky Heart, se você quiser. Mas pra quem tá vendo esse vídeo aqui que tá pensando em comprar, talvez seja melhor você não comprar ainda. Porque pelo que parece ela é meio cara pra pouco conteúdo. Muita gente, inclusive inscritos aí do canal, que jogaram ou no PC ou no Xbox, já me falaram que são só umas 6 ou 7 horas. Mas eu acho, sei lá, meio caro pagar... não sei quanto que tá em reais eu comprei na PSN americana. Mas possivelmente deve estar de 30, 45 reais aí, né? Foi 15 dólares o que eu peguei. Então eu acho meio caro isso, se fosse só 6 ou 7 horas mesmo, ainda por cima se for por 100%. Tá bem carinho. Mas vamos ver aqui. Por enquanto nada muito novo, né? É um local novo, mas... Continua com os fragmentos pra procurar, continua com as regiões pra explorar. É aquele povo do cara que joga cabra mesmo, né? Esse aqui tá com a mesma máscara daquele... Observador do céu, né? É um dos agentes que eu recrutei. Falei até um vídeo uma vez, tem um mercador aqui, ó. Vamos comprar. Vamos ver o que que tem de novo aqui, né? Vegetais e minérios. Ó, um coração de ressurrecto, cara. Isso aqui é um item raro. Raiz Elfica, Embryon. Ok, né? Por enquanto nada novo. Só isso mesmo. Não posso nem falar com o cara ali. É, eu libertei um coelho. Ok. Mas o coelho não vai sair. Ah, saiu. Coelho não, não. Nug. Foge, filho. Eu não sei o que eu tenho que fazer exatamente. Não, eu tenho que encontrar a Lidia, mas eu não sei aonde exatamente. Será que lá dentro? Que legal, cara. O seu clima parece que estão cansados, coisas. Ah, deve ser essa aqui. E o da direita franguei, ó. Ficou bobeando ali Ok Então tem Deve ser essa aqui, né? Enquanto ela tava conversando ali apareceu outra missão secundária Tinha Tinha de Estonbearhold Você tem um convocat de aqui Os Lólandes tem um pouco amor para seus danos Eu estou impressionada que você veio para dirigir a Inquisição Você e sua gente já vinha longe da segurança dos Lólandes Temos chegado em uma missão. Temos aprendido que o último Inquisitor pode morrer aqui há tantas anos atrás. Nós procuramos o seu corpo. Dando paz para os mortos é uma questão de valer. A qualquer ajuda que podemos oferecer é o seu. Sabe, os Jaws do Hakon não oferecerão tão tão bom a oportunidade. Você conhece seu Thein, Gerd Harafson. Eu acredito que você tenha cruzado com os Jaws do Hakon no deserto. Se você procurar esse lugar para o seu Inquisitor, eles vão querer que você pagasse. Então, o Mandíbulo de Hakon é uma tribo oposta a essa aqui. Esses aqui vão me ajudar porque eles são meio que do bem pelo jeito. E eu estou com uma missão honrada pelo que ela disse. E os outros Mandíbulos de Hakon, que não são um dragão, então estava errado. Eles vão tentar me parar, me matar. Ah, Rolfsson, ele se preocupa como um jovem jovem. O boat é seu. Dê-lo que eu disse. O Hakonites estão atacando meu povo. Eu gostaria de fazer alguma ajuda que você possa oferecer. O Hakonites, bathe meu dedo no sangue dos Hakonites, vai ser causada por um pecado para o mais. O Hakonites são fãs, e eles se esqueceram os antigos. Mas nós nos pedimos paz com eles. A atacar com os Lolandos na nossa parte nos fazia-nos um deslizadoras. Isso é um pouco de tempo para eu pedir para o meu hold. Eu entendo a sua preocupação, mas há alguma coisa que eu poderia fazer para ajudar? Entre os avóis, um guarda traz força do seu guarda. Eles são como a gente para nós. Quando nosso guarda é forte e feliz, há alegria. Quando ele morre e morre, ele é um malo. Nosso guarda, Storvacker, não foi visto em dias. O guarda tem medo de ela. Eu não posso pedir o guarda para romper a paz, se o guarda Storvacker. Então tem que achar uma ursa. Esse é o problema de civilizações menos avançadas, né cara? Eu tenho que encontrar uma ursa para que eles tenham vontade de me ajudar. Então tem que ajudar o povo do Reduto aqui também. Tá, mas vamos primeiro seguir a missão principal, né? Tem muitas missões secundárias, parece, né? Não sei. Eu podia também ter viajado rapidamente ali, né? Se não me engano tem uma aqui no pescador. O que eu tô achando estranho é que não tem nenhuma separação das missões principais da secundária, sabe? Isso me atrapalha bastante. Tem uma secundária para pegar, ó. Depois eu falo com ela ali. Os caras são gente boas, né? Eu não vou emprestar um barco assim, do nada. Não, não. É o pensamento de The Witcher aqui pulando com bolinha aqui. Então esse aqui é o arco. Pra que ilha? Será exatamente que eu vou lá pra frente? E aí é pra eu ir no templo. Isso daqui já são sinais de eu achar outro inquisidor, certo? Se eu não me engano. É isso mesmo. Você se sente triste porque eles estão assistindo, esperando. Eles querem te ajudar a ouvir. Faça eles parar. É minha cabeça, demônios. Você não foi convidado. E aquilo ali? Ah, são mortos. Espíritos de pessoas que morreram nesse local, certo? Isso aqui aparece também em bosque aliçado. O que é isso? Ali. Quando você vai numa aldeia que teve muitos mortos lá em bosque aliçado. Olha. Deus. Não, não. Não. Nós vimos em todos os outros nesta isla. Podemos ver o que está dentro do rift? É. É. Aí também lá nesse local tiveram muitas mortes e os espíritos ficam vagando por lá também. Talana dormiu. Eu dormi. Eu dormi. Eu dormi. Para encontrar ele em sonho. Tem um espírito ali, né? Eu. O sangue. Eu. 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 Ela. Eu. 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 pedi a ajuda do Cole, né? Ele é um espírito também. Cole. Você ajudou a fazer sentido disso? Caraca, o papo está muito maluco. Ele veio das montanhas do Avar. Tanks deram. Todos mortos. Um último favor para o Drakon. Slay o Avar, o dragão. Save or lay. Então tem um dragão dos Avar que eu vou ter que matá-lo. Isso não foi apenas um procurador. O Inquisitor Emeridim estava aqui na ordem do Emperor Drakon. Sim. Um segredo. Travido pelo dragão. Talana. Eu não queria ir. Onde Emeridim vai, eu vou. Eles lutaram na shore. Espíritos e magia. ... Muito frio. A forma que eu encontrei ela, como ela encontrei nós. Eles estavam descontando aqui, então até o rio. Metal espalda. Um caminho para impedir o dragão. E aí a Talana voltou aqui, só para esperar por ele, sempre esperando, sonhando, então... morto. Nossa, vai embora ou será destruída, isso aqui é ser babaca ou extremo, né? Você vai encontrar a Meriden, você não tem que esperar aqui mais. Você fez o que ela queria que você faça. Você pode deixar dela agora. Obrigada. Foi difícil. Eu... Ela... Há muito tempo atrás. Eu ficava porque ela me perguntou. Suas coisas estão lá. Ela queria os encontros. Você era uma inquisitora mulher, cara? Toda hora falando ela ali? Nossa, eu vou mexer em restos mortais, velho. Já estamos aí com... Olha... O Kenrick vai querer olhar para a audiência. Já estamos aí com o primeiro arco. É, não vai bloquear o meu arco do grifo, mas é um arco bem bom. Agora é isso aqui que é a primeira vez que eu vejo isso. Será que é uma habilidade nova? Parece que é, olha. Você está certo. Vamos já descobrir para que que serve, né? Aqui, ó. Vamos colocar ela... Aqui. Se transforma o próprio velho em um escudo mágico que bloqueia os projéteis. E agora, com a habilidade extra vai... Manda a energia de espírito de volta. Você convoca com mais facilidade. Vai diminuir o tempo de recarga, parece. Hum, então isso aqui... Ela, teoricamente... Reflete os projéteis que eu tirava por ali. É isso mesmo? Vou dar uma olhada aqui de novo. Já esqueci. Bloqueia os projéteis dos inimigos. Interessante a habilidade. Eu não esperava por uma habilidade nova, cara. Muito legal. Ah, já tem o teste ali embaixo. Só que eu gastei aqui em cima, né? Não tem problema, não. Matar os arqueiros primeiro ali, porque... Tem um mago também, né? Um mago ou pior. Tem um mago. Matar os inimigos. Tentando eliminar um mago rápido aqui, porque... O resto a gente se vira. Foi. Adjunte. Adjunte. Um saquinho Beleza. Am grši. Amo grši. Eles dormirem ali. Caramba, eu queria entender o que o Blackwell faz, cara. Ele não vai pros combates quase nunca. Delinquizador. Vem que ressuscito ele. O Blackwell morreu agora. Caralho, velho. Tá difícil isso aqui. Vou morrer. Nossa, eu errei todos agora. Morri? Caralho, velho. Que isso? Eu acho que sem aquela habilidade ali ia ser impossível, porque... São muitos projéteis, talvez... Não sei, possa ser isso. Vamos tentar de novo, né? Tanto eu, quanto o invisidor! Vamos pra dentro agora. Vou pular ali pra dentro agora. Terra, para o seu novo, poracional de sua glória! Tecnicamente estamos protegidos aqui, tanto eu quanto o inquisidor. O mago para mim é o mais perigoso, sempre. Por isso que eu vou sempre tomar até ele primeiro. Nossa, são muitos pontos vermelhos no mapa. E como o meu mago morreu, já deu para ver que eu estou desprotegido. Tchau! Eu vou descer o meu mago. Não tem um mago. O que? O que? Tchau! 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 morrer é, eu tava falando aqui não sei se é porque eu tô no nível máximo também, mas tá muito apelativo isso aqui, cara olha, eles tem flecha de gelo muito legal isso tomara que seja uma pijade que eu pegue pra cima embora seja meio improvável que isso acontecer nossa, cara, eu vou ter que upar bastante de nível pelo que eu tô vendo aqui ainda e eu tô o que? eu tô no 24 24 sem isolações também, tá? mas não dá pra entender o porquê tem um livro aqui não dá pra ler agora agora pelo menos é um só não tem aqueles milhões de arqueiros deixa eu ver se tem algum drop aqui nada, pior de tudo ainda é isso os caras não dropam nada ainda por cima já é um mineiro que existe eu já tenho então o vídeo já ficou longo pra caralho por causa dessa batalha aí mas vou terminando por aqui então valeu, falou até o próximo vídeo tchau 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 tchau